A gente vai fazer todo esse percurso aqui, olha que por aqui é muito, mas muito mais bonito mesmo. Vocês acampariam nessa praia? E olha isso daqui, opa, direto pra água. Vamos entrar, deu pra dar uma refrescada? Vamos continuar o trajeto. Só mais um vídeo começando aqui diretamente no interior do Vietnã, olha só que bonito, da cidade de Nha Trang. Isso aqui lembra bastante Balneário Camboriú, pra quem não conhece o canal, eu sou Numa Digital, eu tô fazendo uma viagem de moto atualmente pelo Vietnã, e do sul ao norte do país, e a gente vai pra próxima cidade, essa aqui é, acho que é a terceira, quarta cidade já que a gente para, e eu mostro aqui no canal, e vamos pro próximo destino, continuando nossa viagem de moto, vamos lá. Pessoal, aconteceu um problema aqui, a moto não tá ligando, já tentei de todo jeito, não sei se é bateria, não sei o que que é, né, então acaba que tá tudo preso ali atrás, tava pronto pra gente sair pra próxima cidade, só que aconteceu esse problema, vamos ter que caçar o mecânico aqui, e ver se arruma a moto, ou o que que a gente faz. Aí, do nada a motinho ligou, do nada. Eu não sei se era problema no contato aqui, eu não entendo de mecânica, então eu, eu ia levar no mecânico, né, ó, que do nada ela ligou, então, só não pode parar, né, no meio da estrada, é só não desligar ela. É 200 quilômetros pra gente chegar agora na próxima cidade, e vamos direto. Acabei de abastecer essa moto, ela passou um susto ali em mim, hein, eu falei, deu pau. Mas, ela vai aguentar até Hanoi. Pra quem tá chegando nesse vídeo e não conhece o canal, eu tô fazendo uma viagem do sul pro norte do Vietnã, de moto. E, já aconteceu várias coisas aí, ó, o retrovisor da moto caiu, depois da gente passar num buraco, agora essa moto deu um susto aí, que ela não ligava, só que acabou ligando. Então, vamos que vamos, que só não pode parar. Porque se desligar a moto, é perigoso ela não ligar de novo, né. Então, encheu o tanque aqui já, e vamos continuar a viagem. Pessoal, hoje o dia tá bonito pra caramba. A gente vai agora pelo trajeto pela praia mesmo, acabamos mudando, né, o trajeto. No vídeo anterior vocês viram o perrengue que foi, descer aquela montanha com chuva, frio. E eu prefiro dirigir assim, ó, no sol. Por mais que tenha caminhão na estrada, tenha outros carros, tenha mais movimento. Mas, pelo menos, também, essa estrada não tá cheia de buraco. E, pô, não tá frio, né. O que estraga a viagem, cara, é o frio. O frio é bem complicado, viajar de moto no frio e na chuva também, né. Ali atrás era outra cidade, só que a gente vai passar direto e seguir o caminho. que vamos chegar logo na próxima cidade, né. Ainda falta, sei lá, quase 200 quilômetros. Porque antes eu falei que era 200 quilômetros, mas era 240 e poucos quilômetros. Então, ainda falta bastante ainda pra gente percorrer. E, pessoal, no vídeo anterior, algumas pessoas perguntaram o preço das coisas, quanto que custa, custo de vida aqui no Riatnã. Eu vou gravar um vídeo só falando disso, né. Porque, tipo assim, duas coisas que o pessoal pergunta, como que eu ganho dinheiro e o custo de vida nos lugares. E como que eu ganho dinheiro, não dá pra eu falar de forma resumida, né, em responder num comentário. O custo de vida, é meio complicado eu falar também, porque eu não anoto o preço das coisas. Eu simplesmente converto o dinheiro do real pra moeda do país e, mano, vou gastando, entendeu? Vou gastando, vou gastando. Acabou o dinheiro, eu mando mais. Só que eu vou fazer um vídeo, assim, depois, falando do preço das coisas daqui, o custo de vida, baseado na minha viagem, tá? Eu não sou aquele cara que, tipo, vai te ensinar a viajar barato, a ficar em, sei lá, em ficar em lugar, assim, que você vai ficar de graça. Não. Eu não sei fazer essas coisas, não é o estilo de viagem que eu faço, beleza? Mas eu vou falar, mais ou menos, o preço das coisas de restaurante, preço pra você alugar moto, preço pra você ficar em um hotel bom, ou em um hotel, assim, simples, mas que tem conforto, beleza? Então, vai sair um vídeo sobre isso. Agora é hora da mijada. Bora ultrapassar esse povo. Olha os buracos aqui. Pera aí, caminhão. Valeu. Ó, o policial parou a gente aqui. Falando pra parar, eu ia passar voado direto. Mas, vamos lá. Segunda a polícia. Achei que o cara queria multar a gente, né? Falei, vai ver. O cara quer uma propina, quer alguma coisa. Mas ele só queria ajudar a gente, olha só. Eu tô tão acostumado com a polícia lá da Tailândia, polícia lá de Poké, e os caras são corruptos. E agora, quando a polícia me para, eu já acho que, pô, beleza. Quanto que você quer aí, né? Vai roubar quanto de mim hoje? Então, até agora, no viatino, segunda polícia que parou. Uma, eu tava voado. O cara poderia ter me dado uma multa. A pista era 50 por hora, eu tava, acho que 70 e pouco. aí, o cara me liberou. Aí, esse aí, parou. Eu achei que ele ia falar alguma coisa também, que eu ia falar que eu ia estar rápido. E não. Ele só me ajudou aqui pelo caminho, falou que era por aqui. E, vamos que vamos. Vocês estão vendo a praia bem ali? Olha só, uma praia deserta ali embaixo. Será que a gente deveria descer ali? Tem ninguém? Do jeito que eu gosto. Mas, o mapa tá mandando a gente ir por aqui, mas, tô doido pra ir ali, hein? Eu virei pra ir pra praia, só que não tem acesso aqui pra ir ali pra areia. Então, não dá pra ir. Vamos continuar nosso trajeto. Olha o visual daqui, ó. Que beleza, ó. O de hoje tá bonito pra caramba. Água azulzinha ali. Tava doido pra descer pra essa praia, mas não sei como que desce. e do outro lado aqui a montanha. Mas, a gente vai passar pela praia, mais pra frente aí no trajeto, vocês vão ver. Então, continua acompanhando o vídeo, Outra praia ali deserta, embaixo, a gente vai fazer todo esse percurso aqui, vamos por ali, pela beira da montanha, e ó, vamos pegar aqui toda a praia, e vamos dar a volta ali na montanha. É o que o mapa tá mandando a gente ir. Então, a gente vai. Vamos que vamos. O caminho pela praia é muito mais bonito. Olha isso. E tem montanha aqui atrás também, ó. As vacas aqui, cabrito, sei lá, no meio da pista. Aqui o mar. E é assim mesmo. A viagem é assim, o povo arrumando asfalto. É bom, né? Arrumar esse asfalto aí, porque a gente passar num buraco aí, a gente cai. Realmente, esse trajeto é muito mais bonito do que o trajeto da montanha. Quem viu o vídeo da montanha, percebeu o perrengue que foi no frio, na chuva, descer aquela montanha. E olha isso daqui, que espetáculo, essa viagem. Bem mais tranquilo, viajar no calor, no sol, na beira da praia. Aqui atrás tem montanha também. E eu prefiro viajar olhando pra esse mar aqui, azulzinho, ó. Como vocês podem ver, a água. Eu queria era descer aqui pra dar um mergulho, né? E continuar a viagem, só que eu não vi nenhuma entrada, né? Se eu ver, eu vou entrar e dar um mergulho aí. Tive que tirar a camisa. Tá muito calor. Eu ia ficar com a marca da regata. E tá muito sol. Mas é melhor sol do que aquele frio que a gente passou na montanha. Muito melhor o solzinho. Ei, o vaca! Sai do meio! Vocês já repararam que se vocês falarem pra alguém eu quero fazer uma viagem, as pessoas já vão me perguntar pra onde? Se você falar assim, pro Vietnã, a maioria já vai olhar assim, meio torto, falar, você é doido? Vietnã? Vai botar um monte de defeito, né? Aí você vai lá, aproveita e fala assim, ah, eu vou pro Vietnã e eu ainda vou fazer uma viagem de moto do sul até o norte, passando por sei lá quantas cidades, conhecendo todas as cidades, vou passar um mês assim. Aí você vê o que as pessoas vão falar. Faça o teste aí com os parentes de vocês, com os amigos de vocês e depois vocês me contem. As pessoas falam, você é louco. Eu falo, louco por quê? Porque eu não tô fazendo o que a sociedade quer, o que a sociedade supostamente impõe de ficar na cidade que eu nasci, ter minha casinha ali, carrinho, ficar trabalhando de segunda a sexta feito um escravo. Por isso eu sou louco? Então eu vou ser louco pro resto da vida. Porque depois daqui tô indo pra outro lugar muito doido também. Vocês vão acompanhar aqui. Vocês não têm noção do quanto que eu gosto de fazer isso. Quanto que eu gosto de gravar também, tô gostando da parada. E a gente só tá começando. Só tá começando. Olha isso. Tem muito trajeto pela frente. E aquela coisa, quando você fala, vou viajar, as pessoas já imaginam, ah, o cara vai viajar pra praia no Nordeste, no Brasil. Ou vai viajar, sei lá, pro interior de São Paulo, lá pra praia que o pessoal vai também. Ou sei lá pra onde, pra Gramado. Quando muito, ah, ou vai pra Europa ou pra, sei lá, Estados Unidos, Disney. Onde muita gente vai aí, com o pessoal que tem uma condição um pouquinho melhor, né? Mas, tipo, é muito clichê isso. O tamanho do mundo, todo mundo vai pra Disney. Todo mundo vai ver a Torre Eiffel em Paris. Entendeu? Então, acaba que tem coisas muito, muito mais interessantes no mundo. Coisas que pouca gente explora. Olha essa cidade que eu tô chegando aqui, pessoal. Será que algum brasileiro veio nisso aqui? Não sei. é uma pergunta. Olha aqui, todo mundo igual. Esses senhorinhas ali. Então, fica o questionamento. O que que é, seu louco? É fazer o que a sociedade não quer que você faça? Porque as pessoas não querem que você viaje. Essa é a verdade. as pessoas não querem nem que você prospere na vida. As pessoas querem que você seja igual a elas. Igual, igual. Entendeu? Então, se você sair um pouquinho do trilho, você já vai ser criticado, alguém já vai começar a fazer comentários negativos. Os seus amigos, quando você não tiver perto, eles vão falar, olha, fulaninho, cheio das ideias, nada a ver. se você tiver uma ideia muito ousada, vai falar, não tem pé no chão. É assim mesmo. Hello! Você vê o cara ali, cumprimentando a câmera. Tem lugar aqui que não vem turiço, não. Então, voltando ao assunto, vocês vão ouvir besteira de familiares, vão ouvir besteira de amigos. Simplesmente ignorem, faça o que você quiser. a hora que você quiser. A única coisa que eu falo pra vocês focarem, que isso não é nem a sociedade que impõe, isso é uma necessidade em fazer dinheiro. Isso daí não tem como fugir, a não ser que você vai virar mendigo. Entendeu? E mesmo sendo mendigo, você vai fazer dinheiro, porque você vai pedir dinheiro. Então, pessoal, isso aí não tem como fugir. Trabalhe online, eu falo isso pra todo mundo. internet é a oportunidade do século, do século XXI. É a oportunidade que a geração dos nossos pais, geração dos anos 80, 90, 70, 60, esse pessoal não teve essa oportunidade que a gente tá tendo. Entendam isso? hoje em dia, qualquer um, qualquer um, consegue começar do zero. Eu não vou nem falar ficar milionário, mas mudar de vida. Entendeu? Mudar de vida, viajar o mundo, ganhar um dinheiro bom todo mês e conseguir ter uma vida boa. Qualquer um, qualquer um. Não tô falando que é rápido, mas dá pra conseguir. Eu sou a prova disso, comecei zerado. comecei zerado. Meu maior sonho era viajar. Tô fazendo isso. E é só o começo. A gente tá se afastando da praia agora. Foi muito bonita essa paisagem na praia. Olha aqui os bichos. Na beira da estrada. Me falem vocês, vocês acampariam nessa praia? Uma barraca, não tem ninguém, olha. Olha a beleza do lugar. é só arrumar um jeito de descer, porque até agora eu não vi como que desce. Montar a barraca de vocês e passar o dia aí, virar a noite e sair no dia seguinte cedo. Eu quero descer aqui, mas não sei como. Por aqui não dá. Na verdade dá, mas o risco de eu me arrebentar por aqui é grande. mas olha a estrutura disso. A praia, na verdade, olha a falta da estrutura. Porque se eles colocassem aqui uns quiosques, algumas coisas aqui, imagina que quanto de turista poderia vir pra cá, né? Mas o Vietnã é um lugar que tipo assim, as pessoas têm a visão errada daqui, né? Pergunta pra alguém que você conhece, assim, é falar, quando fala do Vietnã, você pensa o quê? Muita gente vai falar, penso na guerra que teve ou em qualquer outra besteira, mas não vai falar, não, lá tem praia bonita, lá tem montanha, lá é um lugar bonito, lá é um lugar seguro. Acho que quase ninguém vai falar isso. E olha isso daqui, né? Uma praia dessa e faltaria uma estrutura aqui pra atrair mais os turistas, né? O país ganharia muito dinheiro, mas tá aqui, né? Eu não posso fazer nada, eu tô aqui só observando e apreciando a paisagem. Pra quem não sabe, essa viagem do Vietnã, ela tem dois trajetos, um pela praia e um pela montanha. A viagem que eu digo é de Ho Chi Minh até Hanoi, ou seja, da parte sul pra parte norte do país. A montanha, a gente quis misturar, os dois trajetos, que foi uma péssima ideia. Porque o trajeto da praia é muito mais bonito, é calor, e o trajeto da montanha é mais difícil de ser feito, a estrada é pior, é frio, e a chance de chuva é muito maior. Então, fora que por aqui é muito, mas muito mais bonito mesmo. Olha essa estrada, estrada boa pra dirigir, não tem carro, não tem trânsito, não tem nada, não tem buraco, e tem essa vista aqui, sensacional. Cada curva que a gente faz é uma paisagem nova aqui. Olha aquela outra praia ali, acho que a gente vai passar por ali. Olha o espetáculo essa viagem, esse trajeto aqui que a gente tá fazendo. A gente vai fazer o resto da viagem inteira só pela praia. E pra quem não tá entendendo o que que é essa viagem, pra quem chegou de paraquedas aqui, ainda não é inscrito no canal, primeira coisa, se inscreve logo. Segunda coisa, essa viagem é uma viagem que vai durar um mês, e a gente já tá no 15º dia. Então, a gente tá na metade do tempo, e vamos passar por várias cidades. A viagem não acaba nesse vídeo. Esse vídeo é um pedacinho só de toda a viagem, de todas as cidades que a gente vai passar. e eu digo mais, quando essa viagem acabar, eu vou pra outro país. Ou seja, eu nunca vou parar. Aí, falei que eu ia conseguir entrar. Essa aqui é outra praia. Eu vou entrar na água. Tô descendo, hein? Na praia deserta aqui. Na beira da estrada. Como que eu desço aqui, né? Agora vai ser um pouco complicado. que eu desço aqui, né? É... Deixa eu ver aqui. Foda eu não consegui voltar aqui. Mas, vamos lá. aí, tô conseguindo, hein? Tô conseguindo. Chegamos. Opa! Direto pra água. Vamos entrar. Vamos entrar. Tá só pra mim. A maré puxa bastante aqui. Imagina eu me afogar sozinho aqui, né? A maré puxa pro lado. Eu entrei ali, ó. Mas ele tava me puxando pra lá. Então, já dei um mergulho. Deu pra dar uma refrescada. Vamos continuar o trajeto. Que ainda falta, acho que mais de duas horas. Mas não tô nem aí. Tá legal essa viagem. Agora a gente tá chegando aqui. Eu não sei o que que é isso. É uma cidade. É um bairro. Mas eu sei que a estradinha aqui é ruim. Esburacada. E umas casinhas ali. Vamos conhecer. Acabou que a entrada daquilo era ali atrás. Eu não sei se é um bairro, se é uma propriedade privada, se é uma cidade. E eu vou continuar o caminho pra próxima cidade mesmo. Porque eu não quero perder tempo. Mas na verdade ali seria interessante conhecer, né? Pra ver como que o povo mora. Ainda mais. Tô com bastante calor. Doido pra chegar na outra cidade. Já tô atrasado no meu trajeto. Hora de abastecer de novo. Mais uma vez. Vamos entrar aqui e comprar uma água. Será que tem alguém? Tem. Hello? 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 How much, brother? How much, brother? Não, não, não. Não, não. Ok. Tem o teu preço, o cara nem... How much? Tem. Tem, ok. Thank you. Thank you. Estamos chegando numa outra cidade aqui, ó. Vocês estão vendo ali os prédios. A gente não sabe qual cidade que é direito. Mas eu vou dar uma volta nela. Talvez eu fique uma noite pelo menos pra conhecer melhor. A gente acabou decidindo ficar nessa cidade aqui. A ideia não era ficar nela. Ir pra próxima cidade. Só que vamos passar uma noite aqui. E amanhã vamos continuar o trajeto. Eu vou mostrar um pouco como que é essa cidade. Eu também não sei. A gente tá procurando um hotel pra ficar, né? Então... Não sei se tem hotel muito bom. Igual que a gente tava lá de frente pro mar. Só que amanhã, na cidade que a gente vai, lá tem praia. E a gente vai ficar de frente pro mar amanhã. Hoje eu não sei. Hoje eu vou procurar um hotel aqui, ver se eu acho alguma coisa boa. Se eu achar, beleza. Se não, a gente fica no hotel simples também. Não tem problema não. Pessoal, esse aqui foi o hotel que a gente achou, né? A gente saiu daquele hotel maravilhoso lá de frente pra praia pra esse daqui. Mas é nessa cidade aqui. Amanhã a gente vai ficar em outro de frente pra praia. Então, acompanha o vídeo aí que tem muita coisa interessante nessa viagem. Tchau, tchau.